É galera, novo minigame no PKGD, velho, se liga, se liga, que da hora esse minigame, cara, muita geminha, a gente vai ganhar Salve, salve meus queridinhos, gostaram? Gostaram? Tô animado, hein? Que é, hoje eu tô muito animado, porque hoje a gente vai falar sobre, sobre PKGD Eu adoro o PKGD, né galera? Eu amo o PKGD, tenho muito a agradecer ao PKGD, na verdade E também tenho muito a agradecer a vocês, meus queridinhos, é isso mesmo Cara, de coração, de novo, muito, muito obrigado por me acompanhar aqui no YouTube, tá? Por sempre deixar um likezinho aqui, por estar inscrito no canal, você não tem noção como isso ajuda demais nós youtubers aqui no YouTube Mas é isso, cara, de coração, fico muito feliz Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu quero falar sobre novidades Novidades no PKGD, ou melhor, ou melhor, gemas É, meu cara, é, vamos falar sobre gemas, porque é um assunto polêmico, muito polêmico Por quê? Por que polêmico? Como assim polêmico? O que é polêmico? Bom, vamos usar outra palavra então, não polêmico Mas sim, todo mundo quer saber muito de gemas, muitas gemas Ah, Guter, eu quero gemas, eu quero gemas Bom, galera, nesse vídeo eu vou estar explicando primeiro como vocês podem ter gemas aqui no PKGD É isso mesmo, ganhar, 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 isso mesmo Bom, galera, um dos principais locais pra ganhar gemas é os minigames, tá? Que você pode ganhar gemas, não jogando, mas sim da caixa que a gente ganha a cada vitória aqui no PKGD Ó, você vem aqui, pra quem não tá ligado eu vou explicar Ó, você joga 10 vezes, você vai ganhar na terceira vez, vai ganhar uma caixa Na sexta vez, vai ganhar outra caixa e quando jogar 10 vezes, vai ganhar mais uma caixa E essa caixa você vai ganhar isso aqui, ó A última caixa você ganhou uma dessas roupinhas aqui Muito top! Quem tem essa roupinha já? Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo quem é que já tem essa roupinha aqui do PKGD Mas vamos lá, vamos lá, que não é aqui só o local que a gente consegue ganhar Ah, é, recentemente o PKGD também atualizou, né? Faz um tempinho já que atualizou Poucas pessoas sabem, até eu fui saber faz alguns meses atrás Que aqui na pizzaria, né, atualizou Bom, não atualizou como a gente esperava, mas atualizou Que a gente também ganha, né, caixas secretas aqui Muito legal, muito legal Fico muito feliz que o PKGD tenha colocado isso também no, na pizzaria, no caso, né? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí Peraí que eu quero te perguntar Já é inscrito no canal? Não se inscreveu ainda? Ah, meu querido, vai perder muito conteúdo se não se inscrever, véi Ah, também na Crazy Run Na Crazy Run você consegue ganhar caixa com gemas também Ah, Guter, meu Mas é muito difícil, cara Muito difícil montar e ter muita geminha igual vocês aí Que é youtubers Bom, galera É o seguinte, você também pode comprar geminhas Você clicando aqui Eu vou até indicar qual comprar Ó, esses primeiros aqui são os mais populares Ó, pode ver aqui, ó Que esse aqui é o mais popular Esse daqui Tu compra moedas e gemas ao mesmo tempo Ó Ó, vamos no exemplo mais barato que tem Doze mil e quinhentas moedas Mais setenta gemas Por, vamos dizer, vou arredondar pra onze reais Bom, onze reais tu gasta isso com comida Vai dizer Fala pro seu papai Ó, eu não quero um X Eu não quero um... Um McLunch feliz Eu quero moedinhas Eu troco Daí vai lá e compra Porque aqui, ó Eu acho que tá um trinta reais Tá um fast food ali Um iFood Tudo mais Você ganha aqui duzentas gemas E mais treinta e oito mil moedas É muita moeda Mas também você pode comprar Por mais baratinho ainda Só as gemas Por, ó Por cinco... Galera Cinco reais Tu compra cinquenta gemas Olha só E por dezessete reais Eu tô arredondando o valor, tá? Tu ganha... Tu compra, né? Cento oitenta gemas Galera, vale a pena, tá? Você que quer... Ah, falta só cinquenta pra completar Ou falta cento e oitenta Pra completar uma armadura Você vem aqui e compra Mas, Guter Você falou de um minigame Bom A minha ideia, né, galera A minha ideia Que o PK-XD Coloque um minigame aqui Ou melhor Não minigame Mas sim Gemas escondidas pelo PK-XD Seria bem legal Ou um minigame também Não é como eu mostrei no começo do vídeo Bom, a gente poderia vir Sei lá Vocês tão vendo que tem essa galera Esse daqui, ó Brilhoso aqui Então Poderia ser isso aqui Ser uma geminha Ah, mas, Guter Isso não ia dar muita gema Ia dar muita gema Mas poderia ser o seguinte, né Poderia ser escondido Todo dia Ter Pelo menos mais cinco gemas Ou Mais Não sei Eu poderia... Eu queria mais, né Mas poderia ter cinco gemas Escondidas pelo PK-XD Vamos dar um exemplo Ó Aqui no robôzão Lá na cabeça dele Podia ter uma gema Lá na torre Podia ter uma gema Aqui, ó Escondidinho aqui em cima Poderia ter uma gema Ah, sei lá Aqui na... Aqui na... Aqui, ó A gente não vê muito aqui Não vê muito aqui Pra pegar sorvetinho Mas poderia ter uma aqui em cima Escondida Então Poderia ter gemas Escondidas pelo PK-XD Todo dia A gente poderia ganhar Sei lá Cinco Ah, sei lá Até vinte gemas Não, vinte gemas Olha Imagina ganhar vinte gemas Todo dia Ou pelo menos na semana Porque a gente até tem aqui, né O desafio diário Aqui a gente ganha, ó Tá ligado? Aqui a gente ganha gemas também De graça Fazendo aqui, ó Pinte seu cabelo Três vezes Você já ganha uma gema Mais é pouquinho, né galera? Tem um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez gemas Você pode ganhar Por semana No PK-XD Tá? Mas eu gostaria Que tivesse a opção, né De procurar as geminhas Pelo mapa Aqui no PK-XD Cara, seria muito divertido Também Seria que nem procurar As caixas secretas Só que a gente ia procurar As gemas secretas Bom, galera Se você gostou desse vídeo Compartilhe esse vídeo Com seu melhor amigo Deixe o like Deixe um comentário aqui O que você achou Da minha ideia De o PK-XD Esconder Gemas pelo mundo Do PK-XD Todo dia Hã? Hã? Seria top, não é mesmo? Então, é isso Tá? Muito obrigado a você Que assistiu até o final Um beijão E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau